O gloriosíssimo Rafael Cortes, o Mousse de Giló, eles foram atrás dos dois candidatos, Marta e Kassab. Vocês vão ver como os candidatos, a democracia é uma maravilha, né? O candidato sorrindo ali na frente, enquanto o que acontece com a imprensa? Carinho. Que sai cobrindo ali atrás, né? Rafael e Danilo, o Bobo e o Parvo cobrindo as eleições violentíssimas de São Paulo. Olha isso. Todo mundo reclama do trânsito em São Paulo. De quem é a culpa do trânsito? De quem é a culpa do trânsito? Nessa rua, pelo menos, a culpa é da Marta Suplicy, que tá lá na frente, fazendo campanha com ela, que eu vou falar agora. A gente tá indo falar com o Kassab, mas tá mó trânsito. Quer que eu dê uma bronca nele? Gol, né? E aí, cara? Tudo bom? E aí, beleza? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, senhora? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bom? Senhorita, como é que tá? Tudo bem, irmão? Opa! Depois de muito trânsito, finalmente chegamos neste lugar emblemático, Autódromo de Interlagos. Quer símbolo melhor para este momento que vivemos? Porque a gente tem dois candidatos competindo muito pra chegar à prefeitura. Eu acho que é uma metáfora, né? Vai, prefeito. Mais uma vez, quem você acha que vai ganhar essa corrida, hein? Não, eu tô falando da Fórmula 1, não dessa daqui. E aí, vai voltar na Marta, amigo? Não, tem que voltar na Marta, né? Por quê? Não, porque ela inviabilizou o transporte e outras coisas aí que é o mito. Ela inviabilizou, tá certo? Tanto é que ali tá inviável o trânsito agora. É porque o caçaco não presta, ele é o mitinoso! Quem não presta? Quem não presta é o caçaco do partido Fernando Henrique! Qual o nome dele? Fernando Henrique é o mitinoso! Não, o nome do candidato, o nome do candidato! Meu candidato? Não, o candidato que não presta que você falou! É, é o... é do Fernando Henrique! O nome dele é? É o Fernando Henrique! Não, o candidato do Pedro Democrata! É! É o caçaco! O caçaco não presta! A Marta continua em campanha aqui na periferia e dessa vez ela tá aqui dentro. Acho que ela não pode ver nada parecido com isso, que ela já quer ir lá fazer a drenagem. Tem Botox aí dentro também, não? E aí, seu Aldo, tudo bom com o senhor? Tudo, companheiro, tudo. Tudo em paz. Os assessores do PT disseram que o Kassab tá meio de salto alto. Salto alto combina mais com a Marta, você não acha? Não, eu não vi ninguém falar de salto alto na campanha. Confiante na candidatura da Marta? Muito, muito confiante. Ela tá chegando aí. Agora, a Marta, durante a eleição, evita um pouco aparecer do lado do Frave, porque ele é argentino e não pega bem, né? Aí vem o senhor da apoio. Eu tô apoiando a Marta, é isso que é importante. Isso aí, senador suplicia apoiando Marta até que a morte o separe. E aí, como é que tá o Kassab? Corta isso. Seguinte, dizem que político em época de eleição ri de qualquer porcaria. Então eu vou contar uma piada que não tem nenhum sentido pro Kassab, e vamos ver se ele vai dar risada. Só quero te perguntar uma coisa. A Centopéia entrou numa farmácia. O que foi que ela comprou? Hein? Aspirina. Essa foi boa. Devo. Tá bom? Essa foi boa. A Centopéia entrou numa farmácia. O que você acha que ela comprou? Não tenho a menor ideia. Pronto? Aspirina. Essa é boa, essa é muito boa, cara. Desde que passou na 25 de março, Marta conquistou uma nova categoria de eleitores, que é a de manequim. E esse aqui quer lá cumprimentar ela também. Vamos lá. Ó, Marta, tem um eleitor aqui querendo cumprimentar a senhora. Eu sou do povo, eu quero ir falar com a Marta, velho. Eu sou do povo, amigo. Quero falar com a Marta, eu sou do povo também. A Marta não deixa eu chegar no comitê dela e também não deixa eu chegar perto dela, é isso? É, me dá uma cotovelada. O trabalho dele é me bater. O trabalho dele é me dar uma cotovelada. Não, concordo com ninguém, eu não vi. Você vai botar na Marta? E não sei o que é ser também, na Marta não sei o que é ser. Pelo jeito você gosta de quem tá na segunda, né? Vocês tão na segunda também e eu assisto. De crer, valeu. Kassab, você me dá uma carona de helicóptero? Eu peguei muito trânsito pra vir pra cá. Pode ser? Tchau. Eu não sei de quem é a culpa, mas eu peguei muito trânsito. Aí, dos ex-prefeitos. Não fizeram nada pra investir no transporte público. Tchau. Isso aí, Kassab, tá indo de helicóptero mais sortudo ele do que eu, que vou pegar um trânsito amargo. Tchau. A Marta! Marta, em 2000 você prometeu internet grátis pra periferia? Isso aconteceu aqui? Não, não. Não, não. Vem cá, Marta, diz. Quer fazer de tudo pra você esquecer, não chegar perto dela. Vai passar aí, ele perdeu, tá sentado. É meu! Tá escrito, é meu! É meu! É meu! Eu peguei! Tchau, Marta!